Aoba, tudo bom com vocês? Eu tava sem nada pra fazer, então resolvi trazer um vídeo de terror com um colega meu. E é isso, espero que gostem do vídeo e vambora. Vou dar um bora, bora. Ó, tem uma parada aqui, mano. Ah, fala comigo. Esse bagulho aqui, mano. Acho que não precisa levar, não. Bora. Mas tem que pegar o pé nessa parada aqui? Não, nada. Só tem que meter o pé, vamo. Começou, começou, começou. Começou a dar o leque. Bora, bora. Enfim, já estamos aqui já, tá ligado? Ainda? Bora. Vambora. Pô, só tem um bagulhinho de luz, velho. Mano, tem. Vou pegar a chá preta aqui. Qual foi? Vou pegar a chá preta. Sei lá. Não, bora. Não, bora. Chega quieto. Não, nada. Acho que é um armário, né? Bora. Bora, bora. Só de uma... Peraí, ô, minha. Caralho, correr pro balão não dá certo, não, bora. Tá bom, bora. Peraí, não tem perna, não. Não dá pra tomar a mão, assim. Vambora, só vamo. Dá pra me dar tipo uma explorazinha, só que, pô... Vamo lá pra passar o fim... É, ó, finita. Pique em Minecraft, tá ligado? Puxite. Minecraft, você tá... Tá tipo uma planta. Hum. Vambora. Cartu. Tá atrás de forma, esse aqui. Enfim, mano. Você sabe ir, né? Ainda. Vambora. Correu normal, velho. Eu, assim, me parece o... Ah, uma faixa de... Resilhante nível. Reset? É, reset era bravo. Era não, é bravo. É aquele do Play 2? Play 2. Play 3. Ó, assim que eu pegar o bichinho vai correr. Então, ó, vou pegar e já mete o pé. Já é. Corre. Vai, 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 vai. Ai! Ai! Vambora. Ai! Ai! Corre. Canela, canela. Corre, canela. Caraca. Corre, viado. Ele vai jogar o carro. Você vai ver o carro vindo aí, bolado. Caralho. Jogou o carro. É. Corre, safou. Minha perna. Não tem nem perna. Bora. Caraca. Ih, tá bom. Corre, menor. Corre. 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 Aê, bugueu o bicho. Bugamos o bicho. Bugou, bugou? Bugamos. Cadê? A perna dele, o braço dele tá aqui, ó. Fica aqui. Não, não chega perto não. Ele vai te matar. Não chega perto. Fica aqui. Fica aqui no carro. No carro, mano. Vê se ele tá te olhando aí. Ele tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando. Ele tá te seguindo. Ele tá me seguindo, tá me seguindo. Fica com ele aí. Fica aí. Ele tá te seguindo. Ah, tá me seguindo, tá me seguindo. Vem logo, vai logo, pô. Fica aí. Eu tenho que abrir aqui. Fica aí. Eu tenho que abrir. Então, vai lá, vai lá. Pô, lá no anzão, filho. Eu, hein? Vai ser o meu, hein? Bagulho doido. Fica aí, fica aí, cara. Não manda não, cara. Tem que abrir outro. Fica aí. É dois. Caraca. É dois. Fica aí, cara. Vai, tua mãe. Foi. Abrindo, cara. Mano, pra caraca. Vem, vem, vem. Agora tu vem. Pera, fica aí. Fica aí que eu vou aí. Cadê? Cadê? Onde é a agressura? Tá vendo? Eu aqui. Tá vendo aqui, olha. Eu aqui, vem. Vem, 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 vem. Corre. Pera aí, fica aqui que eu vou fazer a... Pera aí, pera aí, pera. Easy. Pera. Pera aí, pera. Pera aí, pera. Pera aí, calma. Tá, só vai rápido. Caramba. Aí, esse barulho tá ligado? Bora, 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 bora. Só corre agora. Tá. Vai, vem, vem. Vai, vai, vai. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu, velho? Ah, tu pegou? Pegou. Me pegou, agora é só tu, mano. Me pegou. Só tu, mano. Pô, mandei tu como? Mas... 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 Mas você, você falou pra correr? Caraca. Agora tem que ver esse maluco tá, filho. Me pegou, velho. Se eu ver, eu vou botar tu de novo. Vai, não, fica aí, fica aí, não sai não. Aí, já tô, já tô, vou passar agora o jogo. Vai lá, vai lá, vai lá, ele tá vindo. Calma, cara. Eu tô irritando, passeando ele. Cheguei no jogo. Tá, pera, eu quero ver ele. Ah, esse aqui é complicado. Vai, vai, vem. Ah, caraca, calma, eu nem carreguei, mano. Nem carreguei. Cala. Fica calo, fica aí, fica ali. Ele tá vindo? Eu, 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 eu. Só você pegar e vir rápido. Esse aqui, se eu não me engano, tem que... Pega o Luiz, vambora. Agora tu vai ter que correr porque ele vai vindo. Só me segue, tá me seguindo. Tô seguindo, tô seguindo. Tu vai ter que fazer, tu vai ter que ir... Bora. Bora. Ele tá vindo já? Ele tá vindo já. Cara, nova. Ele atravessa a parede, tá? Sério? Vai, por favor. Calma, mas ele é devagar, tu dá pra dar um olhar nele, tá ligado? Ó, não tem nada aqui. Tomou-me no cu. Calma. Cadê, 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 cadê? Cadê tu? Vamos morrer dele. Vamos morrer, mano. Olha. Tá por aqui, calma. Olha ele aqui, olha. Calma, só correr dele. Ele aqui. Ele aqui. Calma, corre dele, corre dele, corre dele, corre dele, corre dele, cara. Me pegou. Me pegou. Me pegou. Só corre, só corre. Calma. Me pegou, me pegou. Corre, dá um olhar nele. Me pegou. Me pegou. Isso, corre dele. Ai. Tenta não morrer agora, tenta não morrer agora. Eu tô correndo, tô correndo, tô correndo. Tá, tenta não morrer. Tá onde? Tá onde? Eu tô lá na ponte. Acho que eu já achei o bagulho da chave, hein. Perrou. Por que você saiu? Calma, 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 calma. Tenta não. Dá pra dar um olhar nele, cara. Dá pra dar um olhar nele, cara. Sai, dá frio. Calma, mano. Só te esperar e dá um olhar nele. Ai, tá duro. Meu Deus do céu. Tá bom. Ai, ai. Tá bom, cara. Agora eu tenho que achar a chave e achar a saída ainda. Calma, relaxa. Só você correr. Você tá... Pô, você tá... Esquiando, cara. Não, assim ele vai te pegar. Corre só normal, cara. Corre normal, só. Tem que achar a localização. Olha ali, olha ali, olha ali, olha nele. Tem que achar nele. Isso. Tenta ir pro escuro, tá ligado? Tô lá no fundo escuro. Isso, só seguir, só seguir. Corre, corre. Poxa. Me pegou, me pegou. Me pegou não, cara. Relaxa. Ele só tá perto quando tá a luz, cara. Eu quero sair dele. Ele não sai da minha cola, mano. Tu tá pra ali, né? Eu acho. Eu tô perto apesar, né? Ó, tô no bagulho roxo. Esse bagulho... Não, tem que entrar no bagulho onde eu tô, tá ligado? Tá aqui. Eu tô aqui, ó. Tem que achar a chave, mano. Só que tá no carrinho amarelo e por aqui. Aqui, ó. Só segue, só segue. Que tu vai dar de cara comigo. Aí, doutorinha. Calma, calma. Só segue, ó. Aqui, ó. Cadê? Trágico. Ah, tá. Ele tá vendo, ele tá vendo. Tô vendo, tô vendo. Vamos? Bora, bora. Pô, cara, parece um ciclo. Calma, bicho. É, você não pode morrer porque você vai ter que fazer ele ficar contigo, tá ligado? Cara, parece um ciclo apesinho. Tá voando. Ele tá aqui, piado. Ele tá ali, piado. Ele tá ali, piado, ele tá ali, piado. Caca. Tenta fazer ele te seguindo. Tenta fazer ele te seguindo. Não, já vim aqui já. Tá me seguindo, tá me seguindo, tá me seguindo. Sabe, ciclo apesinho? Não, tem que tentar ficar com ele o máximo possível aí, cara. Que eu tenho que achar a chave e abrir, tá ligado? Tá, cara. Não ciclo apesinho, né? Ô, moleque, vem pra cá. Ele já saiu de perto de tu, cara. Ele tá comigo agora. Volta, volta. Cadê que ele tá ali, turma? No mesmo lugar, cara. Achei, achei. Vem pra cá, vem pra cá. Vem, vem, vem. Tá vendo que a luz fica perto, mas ó, ele não pega. Vem, vem. Vê se ele tá vindo contigo. Tá. Tá vendo, tá vendo. Tenta fazer ele ficar contigo aí que eu tenho que achar a chave. Tá indo em um de cinco lugar aqui. Calma, se eu não me engano, a porta era pra cá, é. E eu fui por aqui. Tchau. Vem, vem. Pode vir, pode vir. Nossa, vai dar merda pra tu. Vem, 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 vem. É, vai por aí. Fica nesse bequinho onde eu tô, tá ligado? Só tem que achar a chave. É, eu tô aí nesse beco aí, procurando a chave, né? Achei. Achei a chave, mas ele tá comigo agora. Volta, volta, pula aqui no lugar. Volta, pula aqui no lugar. Cadê o túnel, cara? Bota, é, tô aí, eu tô aí, eu tô aí. Eu já achei a chave. A chave, eu só tenho que pegar. Tá, eu tenho que procurar, eu tenho que procurar. Pera, pera, fica aí. Você entra pra esse bagulho, tu vai dar de cara comigo, se eu não me engano. Se tu vê meu nome, filho. Ah, eu sei, sei. Ele tá aqui. Fazer ele contigo, tá te seguindo? Tá me seguindo pra caraca. Ouvi, ouvi. Fazer ele te seguir agora com a lá, buscar a chave. Eu tenho que ir pra aí, olha. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ah, perdi o lugar, mentira, calma. Vem logo. Calma, eu tenho que pegar a chave, filho. Pera aí, vou pegar a chave aqui. Ele tá me seguindo. Ele devagar, cara, ele devagar, calma. Não é aqui a chave? Ah, tá, é. Peguei, peguei. Vem, vem, vem. Pegou, pegou. Agora eu tenho que ir pra aí, pra liberar a porta e meter o pé. Vem, vem. Eu vou deixar ele seguindo. Vem, vem, me segue, eu sou fácil. É que eu tenho que abrir a chave, tá ligado? Caca, conseguiu. Do morrer, é sem esperança, a gente. Ok, já tô indo embora. Tento fazer ele ficar contigo aí, é isso. Vai ficar com ele aí, tento não morrer. Já tô chegando. Uh, quase morreu. Só seguir reto. Pera aí, já vou abrir aqui, vou embora. Pronto, vamos, vamos. Pretinho. É um monstro, um monstro pretão aí. Olha ele, mano. Qual foi? Ah, é aquele do pretão, né? É, caralho. Tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Pode ir lá. Vamos ver se tá me tirando. Caralho, hein? Caralho, já começou. Ele vem correndo, então vamos dar uma corrida em leve. Vem ali em leve, ou a gente é a pica, filho. Olha, vai tá aqui ele, ó. Calma, vem, 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 vem. Pulando. Tá vendo? Tá vendo? Ele tá vindo, ele tá vindo, vem. Corre. Calma, vamos ter que dar uma olhada nele aqui. Ele tá vindo. Vai, querendo. Ele vai sair. É, ele corre um pouco devagar, ele corre um pouco devagar. Quase me pegou, filho. Não tem devagar nada, filho. Ele é um pouco devagar assim, entra pelo aqui, olha. Caraca, filho. Ele tá vindo, tá vindo pra caraca, filho. Tá. Ele tá vindo muito. Ai, ele quase me pegou. Caraca. Ele tá te seguindo, calma. Eu vou ligar a luz, vou ligar a luz. Meu Deus, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Ai, ele tá te seguindo, fica aí. Corre. Fica com ele aí. Fica com ele aí. Vai, vai me dar um olhar. Ele vai me pegar, ele vai me pegar. Faz ele te seguir, cara. Eu vou me pegar, filho. Faz ele te seguir, cara. Eu vou me pegar. Te pegou? Eu pegou. Fala aí. Ih. Não, é que ele corre muito. Ele corre, sai, sai. Calma, calma que o pai vai dar uma olhada neles. Calma. Ele vai dar uma parede, filho. Ele vai dar uma parede. Eu vou subir a luz, eu tenho que ligar a energia. Mas ele tá vindo pra caralho, calma. Aqui, ó. A porta é ali que eu tenho que meter o pé. Olha, eu morri aí, ó. Eu morri aí. Calma, calma que o pai vai jogar. Hum, é foda, é foda. Vai, pai, dê um olhar nele. Ele tá atrás de mim. Vai, 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 vai. Ah! Quem morre, quem morre. Eu falei que ele é difícil. Tá de bobeira, filho. Enfim, mano, é... Foi isso. Espero que goste do vídeo. Tamo junto. Tem alguma coisa a falar? Ah, dane-se. Enfim, é isso. Foda-se. Enfim, fiar. Tamo junto. É isso. Pô, meia.